Bom galera, a gente está aqui agora então com um J7, é o J7 New, é o J701, é o jumper do microfone desse aparelho, então nesse caso aí, o círculo maior aqui para a gente vai ser o negativo, então pode aterrar aí em qualquer chapa metálica ou aqui nesses aros lourados, não tem problema nenhum, caso tenha perdido essa comunicação, para soltar esse microfone sem queimar, a gente não pode dar o calor no furo, então o furo no caso aqui vai estar para baixo pelo desenho que apresenta aqui na placa, certo? Para fazer esse jumper aí, por exemplo igual o que vocês estão vendo, o que vai passar ali não vai ser uma corrente muito forte, então a gente pode usar o próprio estanho, diferentemente de alguns outros jumpers, por exemplo de conector, que vai passar uma corrente maior, vai esquentar mais e com o tempo ele pode dilatar e aí abrir o jumper, então aqui poderia ser o usado aí o próprio fio do estanho, legal? Então a gente checa aí essas comunicações, perdeu trilha, faz o jumper e vai soldar aí um outro microfone e vai funcionar perfeitamente, legal? Pode ser, se criou bolha, né? Ou se você arrancou uma trilha na hora de soltar o microfone, é só seguir esse esqueminha aí de jumper, tá? Então a gente tem aqui em cima um ponto e aqui embaixo outro ponto e o círculo a gente pode aterrar tranquilo.